Vamos falar do tempo? A instabilidade que provocou chuva em parte do estado permanece somente na região serrana, divisa com Santa Catarina nesta quarta-feira. E o frio volta e pode provocar a formação de geada em todo o sul, na campanha e também na fronteira. Aproximando mais o mapa, dá pra ver que o frio vai ser pegado. Geada em praticamente todas as cidades da campanha e do sul do estado. Mínimas de 4 graus em Santa Vitória do Palmar, em Pelotas, 3 em Canguçu, 4 em Dom Pedrito, não sobe muito mesmo com o sol. Máxima de 19 em Pinheiro Machado, 18 em Bagé. Nas outras regiões não deve ter geada, mas vai ter frio sim. Olha só, no começo do dia, 5 aqui na fronteira, 6 no centro, 7 nos vales, em Passo Fundo e também em Cruz Alta. E máximas entre 19 graus no centro do estado, 20 em Caxias e 19 no norte. Em Porto Alegre, o dia começa com mínima de 12 graus, mesmo com o sol sobe só até 19, a noite cai para 14 graus. Zé Lai.